Boa! Shakepot! Meu som aqui já é pequeno! Oh! Tem um menu! Este é o som que vocês vão ouvir para sempre no vosso ouvido se não deixarem o like! É a macumba do Dark Frame! Olá a todos pessoal! Daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Eu hoje trago-vos aqui... Hoje pessoal nós temos aqui uma caixa que eu já não abro há muito tempo! Agora com a quarentena está muito difícil de chegar as coisas! Meu! Demora muito tempo! Mas enfim pessoal! Eu tenho aqui alguns produtos da Wish! E o que eu tenho aqui pessoal é bem específico! Eu comprei as 9 coisas mais pequenas que eu consegui encontrar na Wish! Vou deixar a caixa aqui de lado! Oh! Mas tem aqui muita coisa dentro! O que é que será que vem aqui dentro? Ok! Isto já estava aberto porque eu tive que ver o que vinha aqui né? Mas pela caixinha certamente é uma coisa pequena! Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro! Ok! O que é isto? Eu comprei um mini microondas! Olha aí! Eu não acredito que eu fui gastar dinheiro neste microondas! Ok! É um microondas em miniatura! Deve ser usado para as casinhas de bonecas né? Eu não vejo isto ser utilizado em mais lado nenhum! Olha aí! Tem mesmo a portinha! Abre assim! Ele é feito de madeira! Meu! E tem aqui os números todos mesmo! Tipo um microondas a sério! Ok! Eu estou a vir aqui e eu paguei 2,5€! 2,60€ por esta miniatura! Será que compensou o preço? Eu acho que não! Eu acho que não! Eu duvido que vocês encontrem um microondas com este tamanho! Cabe na palma da mão! Mas pelo menos está bem feito! Então eu gostei! Bora lá! Próximo! O que é que nós temos aqui? O que é isto? Vem com um plástico! É dourado! Eu não acredito! Este está incrível! Este eu vou usar! Meu! Se funcionar! Bora lá ver se funciona juntos pessoal! Bora! Funciona! Saiu o jackpot? Não! Ok! Saiu o cereja, melancia e o bar! Ok! Vamos tentar outra vez! Saiu alguma coisa? Uh! Quase 3 melancias! Calma! Calma! Duas melancias outra vez! Ok! Ele diz aqui em cima que o jackpot é o 777! Depois tem estas combinações aqui todas também! Ok! Então o objetivo é pegar o 7! Boa! Jackpot! Jackpot! Bora lá pessoal! Próxima embalagem! Uh! Já estou a ver aqui uns palitos! O que é isto? Ok! Eu espero que isto venha com um livro de instruções! Exatamente pessoal! É uma besta! É uma besta em miniatura! Como vocês sabem uma besta é uma arma! Tipo em tamanho real! É uma coisa destes também! E esta é em miniatura! Ela dispara palitos! E como podem ver ele vem desmontado! Então vamos montar! Ok pessoal! Eu acho que está! Sobraram aqui algumas peças! Tipo estas duas! Aqui! Eu quero ver a potência disto! Eu acho que tenho que puxar isto primeiro! Assim! Exato! Ok pessoal! Está montado! Olha aí! Bora lá testar pessoal! A curta distancia! Bora! 3! 2! 1! Ok! Meu! Tem muita potência até! Porque isto não é uma corda! Isto é um arame de aço! Ok! Esta miniatura é muito boa! Eu vou testar outra vez! E este é um daqueles produtos que eles dizem que é gratuito! Que vocês podem encomendar à vontade! Que não vão pagar! Mas! Vocês pagam sempre por esportes! Então tecnicamente! Vocês estão a pagar o produto num esporte! Então! Este custou 3€! Ok! Mas de qualquer forma vale os 3€! Ok! Eu gostei muito! Esta acho que está a minha segunda favorita! Ok! O que é que nós temos aqui? Como podem ver! Isto é mesmo uma miniatura! Mas eu não sei do que é! Ah! Já sei o que é! Já me lembro de ter comprado isto! Este é o bloco de notas mais pequeno do mundo! É deste tamanho só! Eu nem sei se isto é bem um bloco de notas! Isto é daquelas coisas que os médicos usam para colocar na cama dos pacientes! Sabem? Isto é tão pequeno que eu nem consigo tocar! Mas tem aqui várias folhas! Dá realmente para escrever! Ah! Mas como podem ver é muito pequeno! Isto cabe na ponta do meu dedo! E este pessoal é o bloco de notas mais pequeno do mundo! Próximo produto! Ok! Este é pesado! Oh! Já me lembro de ter comprado isto! Ok! O que é que nós temos aqui dentro pessoal? Como podem ver! Nós temos aqui comida! Nós temos aqui o menu do McDonald's! Ok! Tenho aqui a Coca-Cola! As batatas fritas! O hambúrguer! Um cachorro-quente! Isto é uma Santos talvez! Eu tenho de ver esta Coca-Cola! Ai que louco meu! A Coca-Cola está incrível! Se bem que isto não é bem uma Coca-Cola! Aqui diz mini cola! Muito estranho! Ok! Mas tecnicamente é uma Coca-Cola! Temos aqui o que é? O hambúrguer! Meu! O hambúrguer está incrível! Vejam o detalhe pessoal! Não sei se vão conseguir ver aí! Mas vejam o detalhe disto! Meu! Este é o hambúrguer mais podre de sempre! Isto só tem carne e alface! Está podre! Muito seco! Isto tinha de ter queijo pelo menos! Temos aqui o cachorro-quente! Olha aí! Mais uma couve! Salsicha! O pão é amarelo! Pão radioactivo! Que é isso! Temos aqui as batatas fritas do McDonald's! Ih! Sai! As batatas saem completamente! Ok! Disto eu gostei! Isto aqui está louco! E temos aqui uma sanders! Ou seja, um pão! Um pão com couve! Quem é que vai comer pão com couve? Olha isso! Ninguém vai comer esse pão com couve! Eu paguei quanto por isto? Por acaso nota-se que eu quero construir uma casinha de bonecas? Porque eu só estou a comprar coisas de... Né? Mini bloco de notas! Mini microondas! As mini comidas para o microondas! Ok! Esta embalagem é muito grande! Esta é muito grande para ser uma miniatura! O que é que vem aqui dentro? Ok! Tem uma caixa! Mais nada aqui dentro! É só plástico! Ok! Isto parece ser um suporte! Será que tem alguma coisa a ver com cozinha? Oh! Já sei o que é que é! Já sei o que é que é! Eu lembro! Eu lembro de ter comprado isto! Aqui dentro pessoal! Nós vamos encontrar... Talvez... Uma... Guitarra! Olha! Ai! Está incrível! Miniatura! Meu! Está muito bom! Esta está muito boa! É em madeira e tudo! Meu! Os detalhes disto estão incríveis! As cordinhas em cobre! Não! Isto está muito bom! Sério! Eu não sei se vai focar pessoal! Mas vejam o detalhe das cordas! Meu! Está perfeito! Está perfeito! E agora resta saber... Se ela realmente toca! Se tocar! Que bosta! Ok! Não funciona! E vejam o detalhe aqui da caixa! Olha aí! Tem um voludo aqui dentro! Aqui por fora é como se fosse uma pele falsa! Uma pele sintética! Ok! E tem aqui o feixe que funciona perfeitamente! Mas vamos lá guardá-la! Meu! Incrível! E aqui está pessoal! Este é o famoso! Este é o que vocês viram na thumbnail! Vamos ver se vem com qualidade ou não! Mas eu acho que aqui dentro vem o nosso iPhone 12 Pro Max em miniatura da Wish! Meu! É tão pequeno que nem dá para ver dentro do plástico! Se é que tem alguma coisa aqui dentro! Vem um plástico dentro de um plástico! Oh meu Deus! É muito pequeno! Olha aí! Meu! Só aqui já é pequeno! Oh! Tem um menu! Meu Deus! Tem um menu! Ok! Ok! Está incrível! Ah! Está difícil! A minha mão é muito grande! Tadam! Aqui tem o menu do iPhone! Perfeito! E como podem ver é o novo iPhone 12 Pro Max! Pelo menos o menu vê se que é do iPhone! Ok! Como podem ver pessoal! Isto é o menu! Até tem o wallpaper do novo iPhone! Então certamente que é o 12! Olha aí! Não sei se vai dar para ver! Mas ó! Este é o novo iPhone! Eu paguei 13 euros por isto! Meu! Mas pelo menos é de mental! Ó! Ai! O que eu mais gostei mesmo assim continua a ser a nossa slot machine! Ó! Está incrível! Ok! O que é que nós temos aqui? É uma coisa bem pequena e bem pesada! Uuuu! 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 Ok pessoal! O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma mini faca! Olha aí! É bem pesada! Ok! Vamos ver se eu consigo abrir! Olha aí! Aqui está pessoal! É uma mini faca! E eu não sei se ela corta! Eu não sei se ela tem lâmina! Mas à partida sim! À partida ela funciona! Ok! Eu vou testar aqui! Ai! A corta! Incrível! E corta muito bem até! É! Ela corta tanto o papel como o plástico que tem lá por dentro! Ok pessoal! Esta mini faca funciona! Isto tecnicamente é um porta chaves! Ele vem aqui com um acessório! Com uma argola! Olha aí! Como podem ver vem aqui com esta argola! Para vocês colocarem aqui na ponta! E podem usar com a vossa chave! Pode dar jeito um dia! Sei lá! Duvido que vocês também encontrem uma faquinha destas pessoal! Com este tamanho duvido! E esta faquinha também é um dos produtos gratuitos! Mas! Já sabem! Os portos ficaram por 3€! E agora pessoal! Por fim! A última embalagem! O que é que será que vem aqui? Meu! O que é que será que falta de coisas mais pequenas do Wii? Este é grande! Olha! É um puzzle! Acho que é um puzzle! Oh! É mesmo um puzzle! Eu sabia! Meu! O que é que vem aqui dentro? Eu acho que é uma arma de Free Fire! Não sei porquê! Agora! Só resta saber que arma é esta! Uh! É uma metralhadora! Ok! Mas bora lá montar! E bom pessoal! Depois de alguns minutos aqui está a nossa arma! Meu! Está muito linda até! Tem aqui as balas de fora! Olha aí! É aquela típica metralhadora de 100 balas! Sabem? Eu não gostei assim tanto! Demorou muito a montar! De qualquer das maneiras pessoal! É uma boa miniatura! Duvido que vocês arranjem esta arma tão pequena! E chegámos ao fim pessoal! Comentem aí em baixo! Qual é que foi a vossa favorita! Para mim! Sem dúvida! Foi aqui! A slot machine! Mas é isso pessoal! Espero que tenham gostado aqui do vídeo! Já sabem! Comentem aí em baixo! Qual é que mais gostaram! Partilhem com um dos vossos amigos! E se quiserem mais vídeos destes da Wish! Comentem também! E não se esqueçam pessoal! De passar pelo canal de jogos do Dark Frame 2.0! Lá vão de postar vídeos de Free Fire! De jogos de terror! De Five Nights at Freddy's! Inclusive! Estou a fazer algumas lives agora também! Portanto! Se não queres perder uma live! Passa lá! É isso pessoal! Espero que tenham gostado aqui do vídeo! Fiquem bem! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!